Música A Comissão de Funcionalismo Público do Legislativo recebeu um grupo de servidores do município no dia 13 para discutir o regime jurídico único. A Prefeitura elaborou uma proposta que foi rejeitada pelos funcionários, pois causaria perda de direitos para os trabalhadores. Nós fizemos o convite para todos os presidentes de associações, dos servidores municipais, seja dos guardas, seja dos educadores, seja dos porteiros, seja todos. Então vieram todos em massa e mais outros servidores. Para quê? Na realidade nós temos uma minuta que vários artigos são contraditórios. Principalmente, eu acho estranho o prefeito Almeida, que foi presidente do sindicato, ele lutou muito, em 1993 ele lutou muito pelos adicionais dos funcionários públicos. E hoje, a minuta que está aí, que como muitos aqui disseram, desfilaram na tribuna da Câmara, não foi a minuta que foi discutida com a categoria. E na realidade, o que me estranha é que até o dia 31 de dezembro, os funcionários vão ter um X de salário, um X de aposentadoria. E no dia 1º de janeiro, eles vão perder todos esses benefícios. Então, na minha opinião, a princípio, o que a prefeitura está querendo é pegar esse dinheiro da contribuição, segurá-la no seu caixa, não sei por qual razão, porque daqui a 10 anos ou daqui a 12 anos, o IPREF hoje é uma entidade que não consegue se manter sozinha, para quem não conhece o IPREF, é o INSS do funcionário público. Ele já está separado há bastante tempo. Nós temos hoje várias situações aqui de CLT, alguns são estatutários, outros não, e aí vai. Enfim, o que precisa ser feito é discutido com os 23 mil a 24 mil funcionários que vão ser atingidos diretamente, não ser conversado com 100, 150 para decidir. Porque me estranha muito e me preocupa se algum desses não são chapa branca. Me perdoem a minha franqueza, porque os trabalhadores, esses 23 mil, vão perder os 10 anos, os 15, os 20, os 25 anos. Então, a partir do dia 1 de janeiro de 2017, 16, começa-se dessa forma. Não os que já estão trabalhando, não os que estão registrados, não os que fizeram curso pós-graduação para poder servir a cidade de Guarulhos e hoje vão se retirar todos os benefícios deles. Isso a gente não concorda, a comissão, eu como presidente da Comissão de Função Público, vamos brigar, vamos batalhar, vamos discutir, vamos chamar a audiência pública na próxima semana, vamos ver se talvez na quinta-feira, dia 20, para poder chamar a classe aqui, para a gente debater várias vezes, até meia-noite, até uma hora da manhã, não importa. Mas a gente tem que chegar aqui, uma conclusão final, e a prefeitura ou ela retira essa minuta, ou ela discute com a categoria, ou simplesmente acha que não vai passar na Câmara Municipal. Integrante da comissão, Geraldo Celestino, do PSDB, também se posicionou contrário ao projeto inicial e anunciou apoio aos servidores. Do jeito que está o projeto, muito difícil ele vai passar aqui pelo Legislativo. Nós temos quatro vereadores de oposição, já temos declaradamente o vereador Brinquinho, o vereador Heleno Metalúrgico, que vai estar lutando aí ao lado do trabalhador. Eu acho que tem alguns vereadores, outros vereadores do próprio partido, do governo, que também vai contra o projeto do jeito que está. Ou o governo altere a minuta e faça um consenso com os servidores, ou aqui na Câmara não vai passar facilmente. Nós não vamos engolir igual abaixo um projeto que prejudica uma categoria, que vai prejudicar pai de família, aquele servidor que tem 30, 25, 20 anos de trabalho aqui no nosso município. Então nós temos uma grande responsabilidade dos vereadores. Nós da comissão de funcionalismo, o vereador Romildo já deixou claro, nós vamos chamar quantas audiências públicas foram necessárias para discutir esse projeto até a exaustão. Podemos apresentar substitutivo, de acordo com o interesse da categoria, e o plenário é soberano. Mas eu já digo, deixo bem claro aos servidores, tem que ter mobilização, tem que cercar a Câmara Municipal, cercar o Paço Municipal, são quase 25 mil servidores. Tem que parar a cidade porque são direitos. E quem levou o município à crise não foi o servidor municipal, foi essa administração que está aí, que não tem planejamento, não tem competência para administrar uma cidade como Guarulhos, uma grande metrópole de 1 milhão e 300 mil habitantes. Agora o servidor público, eles estão querendo mandar no afogadilho para a Câmara para tentar salvar o caixa da Prefeitura. E isso não vai acontecer aqui no Legislativo. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, Pedro Zanotti afirmou que a categoria tem que se mobilizar para conseguir um diálogo com a Prefeitura. E garantiu que a diretoria do STAP respeita a decisão de rejeitar a proposta do Executivo. No início da criação da ideia do regime jurídico único, inclusive respeitando a própria Constituição, artigo 37, que todas as prefeituras, todos os entes vão ter que ter regime jurídico único, era que eles apresentassem uma minuta e nós discutíssemos em cima da minuta. E nós já fizemos isso até, colocamos nas nossas plenárias anteriores, que até saiu nos jornais da cidade, que tinha em torno de 100 artigos que nós queríamos discutir, principalmente aqueles que tiravam direitos, direitos que estavam ou na CLT ou na 1429. Bem, a plenária que houve no STAP, os trabalhadores decidiram começar do zero. Sendo assim, nós estamos com os trabalhadores. O STAP nada mais é do que a entidade que representa os trabalhadores, então é a vontade dos trabalhadores. E estamos nesse pé agora. Então agora, com o prefeito, a ideia é começar do zero. Começar a construir, ouvindo os trabalhadores, junto com os trabalhadores, o poder executivo que seja, entender o mais começar do zero e nada impede também que o executivo coloque os artigos que ele acha de necessário para o município e que nós, trabalhadores, também colocamos nossos artigos que nós achamos importantes para a nossa carreira. Então agora compete aos trabalhadores. A gente tem que mobilizar, tem que mobilizar, tem que correr atrás para abrir essa discussão. E ele desmarcou, sempre desmarcou e até agora não deu nenhuma resposta. Hoje tem um ato no passo municipal e esperar uma participação de todos os servidores, porque é para a vida toda.